E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje é do Josiel. O Josiel gostaria de saber se é possível mudar os aplicativos do S8 Plus da tela de bloqueio. Quando você bloqueia o S8 Plus, qualquer telefone, na tela de bloqueio fica dois aplicativos. Dois aplicativos, geralmente a câmera e ligações de emergência para você estar utilizando, tá? O Josiel, ele gostaria de estar mudando esses dois aplicativos. Segundo ele, esses dois aplicativos não tem tanta importância. Ele gostaria de colocar um do agrado dele. Ele pergunta o seguinte, é possível estar mudando isso? Josiel, é possível sim, tá? Eu vou falar para você o passo a passo. É só você seguir que com certeza vai resolver o seu problema aí, tá bom? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir em configurações do seu próprio S8 Plus, tá? Tela de bloqueio. E atalhos de aplicativos, tá? Você vai procurar aí, atalhos de aplicativos. E aqui, ó, vai ter os dois aplicativos já selecionados para você, tá? E aqui você pode clicar no aplicativo que você deseja, que aqui já está selecionado a câmera. Se você procurar o aplicativo que lhe agrada melhor, seleciona e embaixo você faz a mesma coisa. Se você procurar o aplicativo melhor que lhe agrada e clica em salvar e pronto, tá? Sua tela de bloqueio vai estar configurada da maneira que você selecionou, ok? Bom, o vídeo foi esse. Espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.